RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver algumas sequências de transformações. Em aulas passadas, nós vimos quando medidas de ângulos e comprimento de segmentos são mantidos, são preservados com uma transformação. Nesta aula, nós vamos ver o que acontece quando nós temos uma sequência de transformações. Basicamente, vamos observar a medida do ângulo e também vamos pensar nos comprimentos de segmentos, ou seja, se você está transformando o ângulo ou o segmento. Então, vamos olhar o primeiro exemplo aqui. E nós temos a sequência de transformações é descrita abaixo. Nós temos uma translação, uma reflexão sobre uma reta PQ e uma ampliação vertical ao redor de PQ. O que isso vai fazer? Isso vai preservar o ângulo e o comprimento do segmento? Uma translação é uma transformação rígida. E, por isso, ela vai preservar a medida do ângulo e também os comprimentos de segmentos. ou seja, depois dessa translação, a medida do ângulo e os comprimentos de segmentos vão ser mantidos, vão ser os mesmos. Agora, uma reflexão sobre a reta PQ também é uma transformação rígida. Com isso, também vamos preservar a medida do ângulo e os comprimentos de segmentos. Nós também temos uma ampliação vertical ao redor de PQ. Para entender isso, vamos pensar aqui em o que uma ampliação faz, uma ampliação vertical. Se eu tiver um triângulo aqui desse jeito, um triângulo ABC, se nós fizermos uma ampliação vertical desse triângulo, o que vai acontecer? Vamos dizer que nós ampliamos esse lado aqui. e o A vai parar aqui, que agora vamos chamar de A' e o B vai parar aqui, que vamos chamar de B'. O que aconteceu com o meu triângulo? A medida do ângulo C, com toda a certeza, vai ser diferente. E observe que a medida dos segmentos também vão ser diferentes. Ou seja, essa medida A' , que eu vou colocar aqui, com toda a certeza, é diferente de AC. Portanto, uma ampliação não preserva a medida do ângulo e de seus comprimentos. Portanto, uma ampliação não preserva. Então, uma translação e uma reflexão vão preservar tanto o ângulo quanto os comprimentos de segmento. Já uma ampliação, não. Vamos fazer mais um exemplo aqui. E nós temos o seguinte, a sequência de transformações é descrita abaixo. E nós temos essas transformações aqui. O que acontece com a medida do ângulo e com os comprimentos de segmentos? Eles são preservados ou não? Primeiro, nós temos uma rotação ao redor de um ponto P. Uma rotação é uma transformação rígida. Por isso, as medidas de ângulos e comprimentos de segmentos vão ser mantidas. Você também tem uma translação, que também é uma transformação rígida. E por isso, também vai preservar os dois. E, de novo, nós temos outra rotação ao redor de P, que também é uma transformação rígida. Por isso, tanto a medida do ângulo quanto os comprimentos de segmentos vão ser preservados, vão ser mantidos. Então, nessa transformação aqui, tudo vai ser preservado. Ou seja, todos os ângulos e segmentos serão preservados. Vamos ver um último exemplo aqui. E aqui, novamente, nós temos uma sequência de transformações. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder se os ângulos e segmentos são preservados ou não. Primeiro, nós temos uma dilatação ao redor de um ponto P. Uma dilatação é uma transformação não rígida. E nela, os comprimentos de segmentos não são preservados. E, claro, nós já vimos isso em aulas anteriores. Mas os ângulos são preservados, ou seja, mudaram os comprimentos, mas os ângulos são os mesmos. Nós também temos uma rotação ao redor de um outro ponto Q, e essa é uma transformação rígida. Por isso, preserva tanto o ângulo quanto os comprimentos de segmentos. Mas, como a gente já teve uma dilatação, isso significa que só vamos ter os ângulos preservados. E, por fim, temos uma reflexão sobre a reta PQ, que também é uma transformação rígida, e preserva os dois. Mas, como a gente já teve uma dilatação, novamente, nós só vamos ter os ângulos preservados. Ou seja, nessa sequência de transformações, a única coisa que vai ser preservada vão ser os seus ângulos. E eu espero que essa aula tenha lhe ajudado, e até a próxima, pessoal!